Quer uma cascata? Que tal uma cascata deliciosa como essa? E que tal uma piscina só lazer? Por que a gente tá falando isso? Porque nessa semana agora nós estamos com o nosso big ferão, o máximo, tá sendo super legal e você comprando a sua piscina essa semana, você vai ganhar essa cascata linda de brinde. Além de ter uma piscina só lazer, que é o top de linha, qualidade, tecnologia, know-how, você ainda vai ganhar uma cascata de brinde. Exceto o revestimento em pedra, agora para e pensa, você estava adiando até agora a realização desse sonho. Ter uma piscina gostosa, maravilhosa, com a qualidade aqui que você tem da sua lazer, é agora que você vai realizar, é um convite. A hora é agora. E como é que pode pagar? Olha, nós estamos também com incríveis condições de pagamento em até 19 vezes ou então preço à vista em 3 vezes sem juros. Então desculpa de forma de pagamento não é, desculpa de bom atendimento também não é. Venha para cá porque é um ótimo convite, ganhar uma cascata como essa, ai que apresentação, só só lazer para fazer esse big ferão. Só só lazer. E você sabe que são piscinas em vinil, eles tem agora um catálogo já super moderno. Nós fazemos também a pedra mineira em volta, cascata, skimmer, holofote, banquinho inox, Tudo que tem de melhor e mais moderno no ramo de piscina, só lazer tem. Você já está vendo aí os estilos, as tendências que você tem no vinil, então venha para cá porque está todo mundo te esperando. De segunda a sábado, das 8h30 às 18h, no domingo das 8h30 até às 17h, quilômetro 45 da Fernão Dias. Telefone. 4412-9388. É só lazer, vem fechar agora. Big Feirão, vem, vem, vem. Big Feirão.